O agente prisional que exercia a função de advogado ilegalmente atendia nesse prédio da Rua 4 no centro de Goiânia. A OAB começou a investigar o caso há dois meses depois de uma denúncia por e-mail. E visava especificamente trabalhar nas questões. Registro na OAB, mas mesmo que tivesse, não poderia exercer a profissão, porque é servidor público e agente prisional com poder de polícia. No escritório, ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e vai responder processo em liberdade. A punição cabe multa ou prisão se for condenado. Os outros advogados do escritório podem ser punidos pela OAB. Pode chegar uma pena de 15 dias a três meses mais multa. E pode responder também a nível administrativo, na Secretaria de Segurança Pública, na agência prisional, por desvio de conduta. Se é que, porventura, ele não podia estar aqui no horário, porque as informações que nós temos é que ele atendia todos os dias, das 13 às 18 horas.